Você consegue sentir, é uma tempestade aí Mas sou eu abençoando o nosso solo, baby, let it rain Amanhã de manhã, vai lembrar do renegar Escolha um dos seus caminhos até mim, baby, eu sou bem Ela quer ser minha namorada, porque eu sou tipo o que se lembra Portanto não gostamos errado, enquanto nada no meu mano Só papel, pular, imortal, mirar, estourado tipo bomba do Dendaraú